O terceiro jogo se chama Ruas e Vielas. É um jogo coletivo. Muitos jogos que a Viola Sporling propõe têm esse caráter de fazer todos ao mesmo tempo. Embora a maioria deles sejam divididos em pelo menos dois grupos. Mas esse está no hall dos coletivos. Eu vou pedir para que vocês façam quatro filas. E façam assim, do mesmo tamanho. Se precisar de uma quinta fileira, vamos ver. Ah, então vem você aqui. Já que ficou assim. É você mesmo, meu bem. Então façam assim. Você está sobrando? Vem cá também, meu bem. Observe. Vocês dois. Um aqui, outro aqui. Façam assim. É, de maneira que feche aqui, ó. Feche aqui. Quando eu falar... Ah, não. Estica mais, meu anjo. Hã? Não, não, não. Venha cá. Não. Só vir... Está faltando alguém aqui? Não, tem uma pessoa a mais. Eu só quero falar. Venha cá. Hã? Tem uma pessoa a mais, ó. Tem quase que... Venha cá, Eliette. Você também. Vamos fazer o jogo com um grau maior de dificuldade. Então, assim, todos. Isso aqui serão as ruas. Uma rua. Prestem atenção. Outra rua. A terceira rua. Quarta rua. Quinta rua. Agora, virem todos de frente para cá, de braços abertos. Virem para cá. Estiquem. Vire para. Isso aqui são as vielas. Estica aqui, meu bem. Nada de economizar braços. Isso aqui é uma viela. Outra viela. E assim vai. E eu vou dizer. Rua. Virem rua. Viela. Rua. Viela. Viela. Hã? Fiquem. Podem abaixar os braços e fiquem nos lugares. Há três criaturas aqui. Não é? Esse aqui vai ser o policial. E essas criaturinhas aqui vão ser? Ou esse vai ser o príncipe e essas vão ser as princesas? Ou o policial e as bandoleiras. Bandoleiras do amor, vamos dizer. Então, vocês duas vão ter que fugir do policial. Quando o policial pegar, por exemplo, pegou essa bandoleira e vai dizer assim. Pegou. Daí você vira policial e ele, bandoleiro. Ele vai dizer, bandoleiro. Daí você grita, policial. O mesmo para você. Então, vamos ter duas bandoleiras e um policial. Se escondam no meio das ruas e vielas. Você tem que dizer, bandoleira. Ruas. E eu vou dizer quando que muda a rua, quando que muda a viela. Eu vou ser a líder. Atenção. Ele pode ir pelos campos? Tudo isso aqui, sim. Isso aqui é as esquinas. Viela. Daí, não pode fazer assim. E nem pode fazer isso aqui. Não pode ter que passar pelas. Ok? Não pode fazer isso que eu fiz. Atenção. Ruas. Vai começar o jogo das ruas e vielas. Palmas para o detetive. Palmas para as bandoleiras. Atenção. Um, dois, três. Rua. Viela. Rua. Viela. Você tem que agir como um detetive. E as bandoleiras têm que agir como bandoleiras. Viela. Detetive como... Viela. 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 Ajam como bandoleiras. Como uma bandoleira age. Viela. 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 Bandoleira. Você agora é um bandoleiro e ela que é a detetive. Rua. Fora. Não, calma. Vamos dar uma colher de chá. Está muito perto. Rua. Rua. Viela. Rua. Age como uma detetive. E os bandoleiros como bandoleiros. Como é o corpo de um bandoleiro. Rua. Viela. Viela. Rua. Viela. 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 Vai lá, detetive. Rua. Rua. Viela. Rua. Ai, meu Deus. Rua. 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 Vai lá. Viela. Vá. Viela. Rua. Rua. Atenção. Parou. Nós temos aqui. É o seguinte. Alguém falou aqui que quer ser bandoleira, é verdade? É. Dói muito. Essa toda hora. Ai, como vocês reclamam. Aham. Não gostaram de ser ruas e vielas? É muito legal. Então. Bandoleiro. Quem mais quer ser bandoleiro? Bandoleiro. E quem quer ser detetive? Detetive. Água. Detetive. Vamos lá. Mais uma e daí a gente para. Vai lá. Atenção. Rua. Viela. Rua. Viela. Rua. Viela. Rua. Viela. Parou. Agora. A detetive é que vai dizer rua ou viela. É um grau a mais de dificuldade. Você que vai dizer. Atenção. Você que diz. Vai lá. Vem lá. Pegou. Vai lá. Gente. Só. Você vai ser a detetive. Deixa ela ser bandoleira um pouco. Você que vai dizer ruas e vielas. Vai. Rua. Viela. Uhul. Gente. Eu só peço que vocês escutem aqui. O jogo é brincadeira. É ludicidade. Sem isso. Sem essa energia do jogo. O jogo não acontece. Então eu agradeço a vocês a participação. E principalmente porque se permitiram brincar. Tá bom gente? Muito obrigada. Beijos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto